Salve, salve. Aqui é o Minuto, espero que gostem. Ah, já aproveita e deixa aquele gostei, se inscreva e bora pra cima. Tá gravando agora. Vai cair aqui. Aqui é dropa caralho, velho. Aqui nada, velho, confia. Vou cair no meio ali. Tem ninguém? Ah, vou cair nessas casas. Não, eu vou morrer, acompanha se os calcetam. Não, eu dou só a calceta, velho. Confia. Então morra sozinho. Quebrei um. 70 no azul. Safe, eu vou jogar umas granadas aí, muito loucas. Quebrei, quebrei um, quebrei isso aí. Isso aqui. Outra squad, velho. É, a gente não vai morrer. Só sai daqui, não dá? Tá, só foge pra frente aí. Consegue vazar os dois? Eu vou vazar aqui, então. Se encontra na ponta comigo. Tem que cuidar ali também, velho. Quebrado, quebrado, quebrado. Quebrado, quebrado, quebrado. Boba, vazando. 30 na vida, 30 na vida. Foi. Mando, vai, vai. Quebrei. Aqui, mata os caras, mata os caras embaixo. Mata os caras embaixo, pula, pula. 140. Taca com ele, taca com ele, taca com ele. Vamos puxar. Segura, segura. Joga a zípla pra cima. Consegue? Não, não tenho zípla, não tenho zípla. Sobe, sobe. As zípla consegui, gostei. Beleza. Matei, matei, matei. Então acabou, não? É, acabou. Ah. Muito quebrado, muito quebrado. 11 na vida, 22 na vida. Vou puxar, hein? É, 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 é. Vai, vai. É um só, né? Aí era. Sim, pra você. Tem que valquíria. 60, era um roxo. Pode vir. Aqui, ó. Bada leve. A esquerda tem gente também. Ó, vou dar skunk, ó. Skunk rápido. Foi? Comigo, guys? 110, 110, 110. 110. Ok. Não, tira, não tira, ó. Tá bem longe. Calma aí, guys. Calma aí, guys. Pulou, pulou. Tá no low, tá no low, tá no low. Beleza. Quantos? Scan? Pois. Não, já tô longe, nada é scan, né? Quebrei a loba. Ah, são eles, não eles, guys. São eles. 70. Quebrei. Tá tudo aí. Lobo, loba, que parado. Negressão, foi no chão. 96, nada. Quebrei, matei loba. Matei loba. Tem aí, tem aí. Ele tá quebrado. Ele vai ressar, não tá de life? Vai ressar, tá de life, guys. O que eu matei. Tá muito roxo. Quebrei um roxo. Life, matou? Corre, corre, corre pra safe. Quem quiser, cara, triple take. Tá furo. Vou pegar, mano. Cara, aqui, aqui, aqui. Então, coloca atrás aí. Quebrei, quebrei. Tá muito na vida lá, muito na vida ali. Correu pra direita. Ele vai tomar estar. 60 ali. 60 ali. Foca aqui, foca aqui, guys. Foca aqui, ó. Ela, 70. Sim, sim, sim. Quebrei, 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 quebrei. Morta. Quebrei, quebrei. Blood, blood, blood. Nasca, quando tiver. Uta, Uta, não? Adei, Adei. Tu não tem ult? Não, não tem ult. Eu sei. Tem dois caras aqui, ó. Eu sei, 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 sei. 4D4, é 5D5. Bora, bora. Puxa aí. Vai. Puxa um, paga um. Não tiro. Vou, vou clicar, vou clicar. Dá cover. Então corre pra safe, tá? Corre rápido. Tá. 60. Tá de arco ela. Quebrei ela. Quebrei ela lá. 70 naquele ali. Mirage. 60 na vida, 60 na vida. Eles tão muito na vida. Vai na fé. Tem aqui do bagulho de... Tem, tem. Vale de lutear tudo. Caveira. Nice. Tamo bem. Quem que é quem? 70. 30. Tá de corber, tá de corber. Ele é bem ruizinho. Deberi a octane. De novo. Me curou, né, guys? Cuidado, guys. Cuidado. Quebrei. Eu não quero... Não puxa, não. Eu quero fazer 4K. Acho que dá. Tô com 3, 400. 200. 102. Não tem mais bateria grande ali, não, velho. Ok. Minha media tem. Ele. Nice. Não, safe. Me dá sua mira. Cadê? Essa aqui. Safe. Que 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 que... 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 Que 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 que... Que 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 que... Que 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 que... Não deu. Se vai, não deu. Ai. Se embora. Tá safe. Se for 13 e tanto, tá safe também. Ah, deu. Deu sim. Ai. 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 Obrigado.